O livro Salazar e o Poder pretende discutir os fatores de durabilidade do regime, do Estado novo. Ou seja, porque é que durante meio século do século XX, existiu no nosso país uma ditadura que conseguiu aguentar as várias crises que a foram sacudindo e que fez com que Salazar seja um dos raros ditadores europeus que tenha sido derrubado não na rua, não pelas armas, não pelo voto, mas pela lei da vida ou, se quiserem, da lei da morte. Analisar esses fatores, a violência, o controle do exército, o papel da Igreja Católica, etc., são uma das, são, digamos assim, a linha condutora deste livro, que no fundo é a síntese de uma investigação que durou praticamente toda a minha vida historiadora.